E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um unboxing, encomenda nacional aí, está aqui o código de rastreio, isso aqui eu comprei no Armazém Santana, está um pouquinho borrado aí, o logo aqui, mas aqui dá para ver bem. Então foi pelo site Armazém Santana, não conheci ainda, mas achei bem legal, tem várias coisinhas interessantes lá, com preço bem bacana também. E bora abrir aqui a minha primeira compra neste site, mas já vi várias pessoas que contaram, que falaram bem. Então, chegou muito rápido, comprei num dia e recebi no dia seguinte, está aqui o produto, está aqui dois catálogos dele, dois, não chega a ser um catálogo, isso aqui é um panfleto. Eles são revendedores da Lerermann, tem preços muito interessantes da Lerermann, também de vez em quando aparecem umas promoções lá que nem lá fora você não consegue o preço que eles vendem esses, esses multitools. Mas bora aqui, está aqui para o que eu comprei hoje, para a gente ver aqui o que chegou, está aqui, aqui, esse aqui é um Zippo, meu segundo Zippo, que bem certinho. Esse é um modelo Vintage, se eu não me engano é de 1940 e alguma coisa, ele é uma réplica do modelo original e eu gostei bastante, ele é aço escovado aqui na frente e na traseira e polido nas laterais. Então, o fundo dele é diferente dos atuais, que tem aquela dobrinha aqui para baixo, esse aqui ele é reto, gravado na própria carcaça mesmo do Zippo e ele é mais quadrado também. Os atuais ele tem um design mais arredondado aqui em cima, esse aqui ele é bem quadrado, tem o detalhe aqui na parte superior e inferior e é muito legal mesmo. Eu olhei o isqueiro original aqui, eu acho que o que mudou o original, essa dobradiça ela ficava parafusada por fora aqui da da carcaça e esse aqui como ele é uma réplica, ele já está com a nova tecnologia, então a dobradiça ela está presa por dentro, tem aqui até os dois pontinhos onde ela é soldada dentro da carcaça e só fica mesmo aqui a parte do da corrediça mesmo aqui para o lado de fora, igual os atuais. Então, o original mesmo, o vintage, o tradicional, ele tinha era parafusado aqui por fora. É a única diferença que eu achei, que de resto eles mantiveram tudo muito igual mesmo. Aqui a caixinha, tem o manualzinho dele, o certificado, como todos os Zippos aí vem, então, opa, sem amassar. Aqui a caixinha e o isqueiro, novinho, sem nunca ter sido usado, sequinho. Aqui o mecanismo dele de fecha e de fechamento e abertura da tampa. Bem justo, olha, o inside dele aqui. Está aqui, olha. Tudo certinho. E é isso aí, galera. Vou fazer uma pausa aqui, vou pegar o fluido para colocar aqui para a gente ver ele funcionando. Bom, voltei aqui. Esse aqui é o meu outro isqueiro aqui, só para a gente comparar depois. Já mostro ele. E vamos colocar fluido nele aqui. Então, levanta aí com cuidado essa parte de baixo dele aqui, esse feltrozinho. Esse aqui está zerado, zerado mesmo. Vou nem testar aqui colocando fluido. Só levantar aqui o biquinho. O biquinho é um pouquinho duro que ele trava, para não vazar. Aí vocês enfiam o biquinho aqui e põe mais ou menos uns 4 ou 5 segundos. Opa. Cuidado para não vazar. Para que não vaze, para por fora aqui não pingue. Para não acontecer nenhum acidente. E agora colocar de volta. Esse aqui ele entra bem prensado mesmo, galera. Então, está aqui. Zipo. Primeira chama. Carregado. Funcionando. Vou mostrar aqui para vocês a diferença. O que mais mudou de um modelo para o outro. Enfim. Olha aí. Esse aqui, que é os atuais, eles têm esse design mais arredondado na parte de cima. Então, esse aqui, ele é diferenciado por causa disso. Ele é reto aqui. Outra coisa. Eu já havia falado num box desse. Esses atuais aqui, que tem desenho, gravuras e tal, eles não são muito usuais. São mais colecionáveis. Então, se você for andar com esse aqui no bolso todo dia, ele vai começar a sair um pouco a tinta aqui e não vai ficar legal do jeito que ele está assim. Então, para você usar todo dia, eu recomendo esse modelo aqui. Ou qualquer um outro desse tipo, que seja liso, brilhante ou escovado, enfim. Mas que não tenha nenhuma gravura aqui, a não ser se for entalhe mesmo, como é na parte de baixo aqui. Que não vai soltar com o tempo. Porque qualquer outro desenho que ele tiver aqui, que não for entalhado no aço aqui, com certeza, com o tempo de ficar colocando e tirando no bolso, ele vai começar de cascar. É claro que isso aí eu estou falando de meses e meses de uso intenso. Não é se você sair com ele um dia ou outro, claro que não vai acontecer a mesma coisa. Não vai sair de uma hora para outra. Mas enfim, se você usar ele todo dia, todo dia no bolso, vai ter o atrito com chave, vai ter o atrito com o próprio tecido. Então, ele vai começar a perder o brilho, vai começar a sair um pouco essa pintura. Então, para a funcionalidade, eu recomendo para uso diário, um desse modelo aqui. Não precisa ser necessariamente esse modelo, mas enfim, desse tipo, sem nenhuma gravura. Outras diferenças. Enfim, o que eu falei aqui, a dobradiça do original era para fora. Então, essa aqui já acompanha os novos tipos aí, que são todas dobradiças internas, fixadas aqui por esses dois pontos. A parte de baixo também muda. A maioria vem com essa dobrinha aqui e o entalhe num fundo diferente um pouquinho do... Não é só esse modelo aqui que é pintado. Qualquer outro modelo, até mesmo os de latão atuais, ele tem essa dobrinha aqui, essa virada para dentro aqui e a gravação da Zippo nessa chapinha do fundo. Enquanto que esse aqui, o vintage, o original era assim e eles mantiveram. Então, é na própria carcaça mesmo do aparelho. Eu não sei se esses atuais, ele tem isso aqui para proteger de você ficar, de repente, colocando e raspando aqui e sumir isso aqui ou riscar. Então, ele tem essa proteçãozinha aqui. Enquanto que esse aqui já, se você começar a raspar e não tiver cuidado, ele vai começar a raspar as gravuras aqui embaixo. Mas, enfim, é uma outra coisa que é diferente dos atuais. Os atuais não vêm dessa forma aqui. Mas, está aí, galera. O meu segundo Zippo. Na verdade, o terceiro, eu tenho um Slim, que foi o meu primeiro, que eu ganhei do meu pai. Que é bem antigo, já tem uns 20 anos ou mais. E que eu gosto bastante dele. Então, está aqui. Deixa eu até pegar aqui para colocar junto. Pronto. Aqui, esse foi o meu primeiro. Eu acredito até que alguma empresa mandou fazer como brinde para clientes. Era uma empresa de helicóptero. E até o logo aqui embaixo é o logo antigo. Não é esse atual. O atual seria esse modelo aqui. Zippo. A letra mais puxadinha e tal. Esse aqui, eu não lembro de que ano que foi esse logo. Mas é bem antigo. E esse aqui, eu acho que é o primeiro. Que é o comumzinho, ó. A letra sem efeito nenhum. Então, já tenho três logos diferentes da Zippo. Esse aqui, que é o atual. Que está sendo usado atualmente. Esse aqui, que foi um dos primeiros aí. Acho que de 1940 e alguma coisa. Beleza. E esse aqui, que... Acho que tem uns 20 anos. Por aí. Então... Todos eles funcionam muito bem. Opa. Esse aqui acabou o fluido. Acabou de acabar o fluido. É... A mesma coisa também. Ele muda um pouquinho aí. Pelo fato dele ser slim. Ele é um pouquinho menor do que os outros. Não vou nem carregar ele agora com fluido. Mas olha a proporção aí que ele é menor. Ele é mais discreto para você carregar no bolso. Tem gente que gosta desse modelo mais discreto aqui. Particularmente, eu prefiro o tradicional mesmo. São esses modelos aqui. Mas, enfim. Gosto bastante desse também. Ok. Deixa eu aproveitar que o fluido está aqui. Vou fazer mais uma recarguinha. Cerca de 4 a 5 segundos, galera. Quem não sabe aí. Uns 4 a 5 segundos. O ideal é que não... Não escorra. Na parte de cima. Coloquei o... Vim sair de errado aqui. Se escorrer. Chegar a escorrer aqui por cima. Toma cuidado na hora de acender. Para que ele não... Não... Pegue fogo. É... Se acontecer isso aqui do pavio não puxar... O combustível. Pode pôr uma gotinha aqui que... Ele vai funcionar e começa a puxar depois o que foi abastecido lá embaixo. Ou mesmo... Você pode fechar e dar duas chacoalhadinhas. Que o fluido sobe para o pavio. Acho que eu coloquei pouco fluido. Faz um tempinho que eu não uso. Então ele tá... Deve tá... Bem... Bem seco aqui. Ou esse pavio. Tá meio... Tá meio ruim já. Talvez esteja na hora de trocar o pavio. Um isqueiro bem antigo. O pavio tá... Tá meio ruim aqui galera. Então... Tá bem despiado. Eu vou dar uma... Uma arrumadinha nesse pavio. Cortar um pedacinho dele. Porque ele tá... Tá bem ruim. Olha aí como ele tá aqui. Então ele... O certo é ele ficar bem compactado. Ele tá bem desfiado aqui. Por isso que fica ruim de acender. Mas... Normal. Um isqueiro aí com... Com mais... Esse aqui tem mais de 20 anos. Meu pai ganhou ele há... Uns 20 anos atrás. Me deu. Foi o primeiro zip que eu tive. É... Devo ter até a caixinha dele. A caixinha dele é... É de... De propaganda até da própria empresa. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Tá aqui. Não. Não tem propaganda da empresa não. Mas tá aqui. É uma caixinha bem antiga mesmo. Enfim. Tá aqui ó. Essa aqui... Era a embalagem do Zippo. Há uns... 20 anos atrás. Ou mais. Não sei quanto tempo faz que tá com ele. Mas ele diz que já tem mais de 20. Essa aqui é a embalagem atual. Bom. Tá aqui. As diferenças aí. Apesar desse aqui ser a versão light. A versão compacta do Zippo. Ela é vendida até hoje. Tem vários modelos. Tem gente que gosta mais. Prefere esse modelo. Tem gente que prefere o grande. Particularmente como eu disse. Eu prefiro o grande. Mas gosto bastante desse aqui também. Ele é bem discreto aí. Ocupa menos espaço no bolso. E é isso aí galera. O box de hoje foi sobre o Zippo Vintage. É... Escrite alguma coisa. Eu não lembro agora o certo modelo. Mas tá aqui ó. 230 BR Finchrome. Esse aqui é o... A descrição completa dele. E... Ele é uma réplica do modelo de 1943. Se não me falha a memória. Ou 1937. Mas eu acho que é 43. E... Já aproveitei para mostrar. Os outros Zippos da coleção. Então... Foi isso aí. Se você não é inscrito no canal. Ainda se inscreva. Se você já é inscrito. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo. E... Até o próximo vídeo. Forte abraço a todos. Fui!